Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva. Hoje o nosso tutorial é a música Deus dos Deuses da Lauriette. Tá pedido de aluno, hein? Então é isso aí, tá? Antes da gente ir pro tutorial, não esquece aí de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar aí de onde você tá assistindo esse vídeo, qual é o seu nome, ministério e tudo mais, beleza? Bom, vamos lá então. Introdução Dó menor, Mi bemão, tá? Dó menor, Mi bemão, só isso aqui, introdução. Então, sobre o Dó menor, o menor problema da música é a introdução, vamos lá. Então, ó, sobre o Dó menor, você vai fazer aqui, ó. Nó, Ré, Mi bemão. Aí de novo, ó. Sobre o Mi bemão, você vai fazer aqui, ó. Mi bemão, Fá, Sol. Aí depois, Si bemão, Fá, Mi bemão. Aí volta, tá? Faz aqui de novo. Aí agora no Mi bemão. E segura. Beleza? Só isso, tá? E agora, vamos lá que vai ter acorde aí até amanhã. Tá? Então, vai ser Mi bemão. Existe um Deus no céu. Não sei cantar não, tá? Eu tava pegando hoje aqui. Então, existe um Deus no céu. Que a letra no papel não pode descrever. Então, ó, Mi bemão. Tá? Que a letra no papel não pode descrever. Se bemão, com baixo em Ré, você pode fazer aqui, tá? Você pode fazer assim, ó. Você pode fazer, ó. Existe um Deus no céu. Que a letra no papel não pode descrever. Tá vendo? A forma como você achar melhor, tá? Não dá pra imaginar. Então, ó. Vamos pegar aqui. Que tem acorde pra caramba. Vamos lá. Mi bemol. Existe um Deus no céu. Que a letra no papel não pode descrever. Olha, eu já errando o acorde. Aí, vai vir aqui no contra. Um Sol menor. Tá caindo Fá menor. Não dá pra imaginar. Depois, Mi bemol com baixo em Sol. Aí, Lá bemol. Não dá pra comparar o seu grande poder. Aí, vai ser Mi bemol com quarto e Mi bemol. Duas vezes, tá? Daqui a pouco, eu vou vir tocando os acordes. Mi bemol de novo. Ele faz o que ele quer. Eu tenho que ler a letra, que é muito grande. O soberano e forte até o infinito, tá? Mi bemol com baixo em Ré. Aquele Sol menor no contra. Ganha luta sem lutar. Mi bemol com baixo em Sol. Vence a luta e faz cansar. Tá vendo? Que é um Si bemol sus, né? Então, cadê? Ganha luta sem lutar. Vence a luta e faz cansar o inimigo. Aí, cai no inimigo aqui em Mi bemol, né? Depois, faz o Mi bemol com quarto, ó. Tá vendo? Aí, entra no Jeová, tá? Jeová. Beleza? Eu vou só falando a letra e tocando os acordes, ó. Não vou cantar a letra, que eu não sou bobo, né? Porque eu tô me bloqueando. Beleza? Eu acho que é isso que é a melodia, né? Beleza? Beleza? Aí, faz um Mi bemol com quarto, e entra no Jeová. Jeová. Deus de vida, de vitória. Dó menor. Jeová. Agora, aqui, ó. Vai ter uma nota de passagem aqui, um baixo aqui, que faz, né? Só que não é Dó menor, não, tá? É Mi bemol com baixo em Si bemol. Então, faz, ó. Jeová. Dararara. Pararara. Jeová. Pararara. Pararara. Tá bom? Pode ser aqui. Pode ser aqui, tá? Pode ser aqui. Lá. Aí, depois, vai pro Lá bemol. Jeová. Fá menor. Vai mudar a sua história. Si bemol com quarto. Hoje aqui. E Si bemol, tá? Então, vamos lá. Essa parte do Jeová, ó. Jeová. Deus de vida, de vitória. Jeová. Deus de paz. Deus de glória, tá bom? Então, Jeová, vai mudar tua história. Hoje aqui. Beleza? Terminar um pedacinho da música já, hein? Agora a gente vai pra aquela parte do quando Deus quer fazer, tá? Vamos lá. Então, a gente terminou aqui, né? Si bemol com quarto. Si bemol. Aí vem mi bemol. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Si bemol com baixinho em ré. Quando manda mensagem, faz o profeta entregar. Beleza? Sol menor. Faz a nuvem descer. Faz a água subir. Tem um contra aqui, tá? Faz a nuvem descer. Tá bom? Então, ó. Cadê? Me perdi. Vamos lá. Si bemol. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz o profeta entregar. Faz a nuvem descer. Faz a água subir. Tá? Mi bemol com baixinho em sol. Lá bemol. Ele sopra. E se ele sopra, faz o inferno explodir. Tá? Então, ó. Me perdi nessa parte, né? Lá bemol. E si bemol com quarta e si bemol. Volta pro mi bemol. Ele sempre resolve, sem ter reunião. Si bemol com baixinho em ré. Pega um homem sem Deus e derrama um som. Fá menor. O seu braço é capaz de parar um trovão. Beleza? Mi bemol com baixinho em sol. Esse é o deus dos deuses. Tá? Então, ó. Si bemol com quarta. Si bemol. Meu irmão. Aí vai ter uma passagem aqui, tá? Que vai ser. Deixa eu ver onde que eu parei. Beleza? Si bemol com baixinho em ré. Lá bemol com baixinho em dó. Si bemol com baixinho. Mi bemol com baixinho. Si bemol. Fá com Rá. E si com quarta. Tá? Então, vai ficar aqui, ó. É esse é o deus dos deuses. Esse é o irmão. Aí, ó. Faz um... Se bemol com quarta. E aí volta naquela parte, né? Ele faz o que ele quer. O soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar. Já me perdi totalmente. Aí volta pro Jeová, né? Jeová. Beleza? Vamos dar continuidade aqui. E depois é só recepção. Recepção é brabo, hein? Só repetição, tá? Pera aí. Aí vai vir aqui, ó. Jeová. Mesma coisa, né? Deus de vida, de vitória. A Jeová. Deus de paz. Deus de glória. Jeová. Aí vem de novo, né? Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Cadê a letra? Quando manda a mensagem, faz o profeta entregar. Faz a nuvem descer. Faz a água subir. Se ele sopra, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião Calma que tem uma parte que muda aqui Pega o Homem Sem Deus e derrama a unção O seu braço é capaz de parar o trovão Esse é o Deus dos Deuses Agora vai ficar interessante, tá? Aí vai fazer esse é o Deus dos Deuses Vai ter um break Vai fazer Vou passar pra vocês aqui Que entrou um acorde a mais aqui Além do que tinha na outra parte, ok? Então vai fazer o Mi Bemol Ré, é... Si Bemol com Ré Aí no contra vai ser um Sol menor Vai cair no Fá menor Mi Bemol com baixo em Sol Lá Bemol Si Bemol com quarta Si, de novo, tá? Mi Bemol É... Si Bemol com baixo em Ré Beleza? Sol menor Fá menor Beleza Agora vamos falar a letra, né? Então, ó Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando o meu ensaio Faz com o meu fete entregar Tarararara Pararararara Parararara Parararara Tarararara 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 Aí tá chegando no final, né? Esse é o Deus dos Deuses Meu Então, ó É Lá Bemol Esse é o Deus dos Deuses Si Bemol com quarta Si Bemol Meu irmão Mi Bemol Si Bemol com baixo em Ré Aí vai ser Fá menor Esse é o Deus dos Deuses Mi Bemol com Sol Lá Bemol Esse é o Deus dos Deuses Aí o finalzinho vai ser Ré Bemol Lá Bemol com Dó Meu irmão Mi Bemol Beleza? Isso aqui tá, gente, hein? Suei aqui, viu? Bom, não é muito fácil de tocar Mas se você treinar os acordes aí devagar Na moralzinha Você vai conseguir tocar Sem sombra de dúvida Lembrando que essa cifra Tá na descrição do vídeo Tá junto com os meus links aí Tudo mais, tá bom? Então tá a cifra aí pra baixar Ok? E eu vou aguardar vocês aqui No nosso próximo vídeo Vocês viram que eu tô fazendo uns vídeos aí Um atrás do outro aí Tô tentando aí dar uma Melhorada em alguns tutoriais antigos Que eu fiz, entendeu? Fazendo alguns novos Pra dar uma arrumada aí No canal aí, tá bom? Um abraço pra vocês Fiquem com Deus Até o nosso próximo vídeo, hein? Tchau!